Vamos falar de oportunidade de emprego para a região do Vale do Mucuri, né? Estão abertas as inscrições para a contratação de brigadistas florestais. Os interessados precisam correr para fazer a inscrição que termina na semana que vem. Fantoni Pesso e Vitor Cui conversaram com o militar e vão trazer essa boa notícia para toda a nossa comunidade. É com você aí, Fantoni. Nicomédias estão abertas as inscrições para o processo seletivo de brigadistas de prevenção e combate a incêndio nas unidades de conservação do estado de Minas Gerais. Mas o que é essa oportunidade que pode oferecer um salário quase em torno de 3 mil reais? Vou conversar com o Tenente Alonso. Tenente, o que está sendo oferecido nesse processo seletivo? Bom, é um processo seletivo para brigadistas que vão atuar na área de prevenção e combate a incêndios florestais nas unidades de conservação, sendo 280 vagas para todo o estado. E aqui para a nossa região, que é na APA Alto do Mucuri, são 16 vagas. Então, os interessados podem estar acessando o site www.ief.mg.gov.br, onde está disponível o edital e as inscrições estão disponíveis até o dia 29 de abril, a próxima segunda-feira. Então, quem tem interesse em atuar aqui na região, na área de prevenção e combate a incêndios florestais, basta acessar o site, verificar se preenche os requisitos do edital e realizar a sua inscrição. Lembrando que é um contrato temporário de quatro meses, que pode ser estendido por mais tempo, de acordo com a demanda de combate a incêndios florestais na APA Alto do Mucuri, ou na unidade de conservação escolhida. E o perfil da pessoa, o que ela tem que ter para se candidatar? Bom, ela tem que ter no mínimo 18 anos de idade, no máximo 59 anos de idade, ser brasileira e alguns outros requisitos que estão disponíveis no edital. Então, basta os interessados entrar no site, super mencionado, para verificar se tem condições e preenche aquele edital para estar atuando aqui na área de prevenção e combate a incêndios florestais. Principalmente, ter também uma certa experiência nessa atividade. Bom, é um dos requisitos de avaliação, né? Para a primeira etapa, por exemplo, vai ser avaliado a questão de certificados, né? De cursos que essa pessoa já fez na área, também de atuação na área, se já atuou em alguma unidade de conservação. Então, quanto mais experiência nessa área de combate a incêndios florestais, esse candidato vai pontuar melhor e uma maior probabilidade de ser contratado para estar atuando na área. Quem tiver dúvidas ou quiser saber maiores informações, melhores informações, acessar o site. Isso, acessar lá o site, né? www.ief.mg.gov.br, onde está disponível o link da inscrição, edital, com todas as informações de salário, período, condições para preencher aí os requisitos para atuar nessa área de brigadistas, a prevenção e combate a incêndios florestais. Eu quero agradecer ao Tenente Alonso. Bom, Nicomédi, então, aí as informações, as pessoas só precisam acessar o site, buscar as informações. Coloca o link aí, Nicomédi, para que as pessoas possam acessar e aproveitar essa oportunidade. Com as imagens de Victor Cui, Fantônia e Peço, para o Balanço Geral.